Agora, no ar, Café com Economia, aqui na sua Rádio Web Liberdade. Tudo sobre economia, com o professor doutor Felipe Prado. Café com Economia. Pegue seu cafezinho e vamos conversar um pouco sobre economia. Nos últimos três meses, eu tenho divulgado no nosso programa, aqui na Web Rádio Liberdade, um conjunto de reflexões sobre o papel e a importância da UFU aqui no município de Monte Carmelo. Isso incluiu, inclusive, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Todas as minhas reflexões baseiam-se em dados, em questões concretas, sobre o que a UFU está vivendo aqui no seu campus, que já completou notáveis 10 anos. Quando eu fiz a reflexão sobre se a UFU em Monte Carmelo está em crise, uma enxurrada de fake news e críticas foram propagadas nas redes sociais como se analisar a realidade fosse um dos sete pecados capitais. O fato é que a situação continua a mesma. Os recursos financeiros, os investimentos e a atração de novos estudantes para os cursos do campus continuam em crise. Talvez a pandemia, que parecia ser um problema, esteja dando contraditoriamente um fôlego ao campus, já que o retorno presencial virá acompanhado de outros problemas críticos que vive o país, como é o caso da inflação. Alguns alunos e alunas estão matriculados porque a modalidade remota é claramente mais barata. Quando retornar o presencial com viagens, aluguéis, alimentação fora de casa e por aí vai, nós veremos uma crise educacional sem precedentes. E no nosso décimo primeiro programa aqui, Café com Economia, eu mostrei a importância econômica da UFU para o município que tem no setor educacional um dos seus vetores de movimentação econômica. Contudo, tudo isso está ocorrendo sem um planejamento institucional de longo prazo, tanto da universidade como do Ministério da Educação. Por sinal, no dia 15 de setembro, o reitor da UFU veio aqui em Monte Carmelo, fez uma entrevista na TV Nova, falando que a UFU tem um planejamento grandioso para Monte Carmelo, que vai além dos cursos de graduação. Mas aí eu pergunto, onde está esse plano excelentíssimo, reitor? Onde está o plano institucional da UFU para o campus de Monte Carmelo? Já que estamos falando, portanto, de uma instituição pública, onde estão os documentos, os projetos, as atas de reunião que revelam os debates e as estratégias para o campus de Monte Carmelo? Veja, aqui não se trata de criticar a opinião ou a visão de instituição do reitor, mas de colocar na mesa, porque isso é uma obrigação das instituições públicas, as ações concretas que serão realizadas aqui em Monte Carmelo. Qual é o plano de curto, de médio e de longo prazo? Infelizmente, a realidade é que não existe qualquer plano traçado e formalizado. O que existe são discursos políticos, o que existe são ações improvisadas, e o que existe, que é muito pior, é uma relação de contingência em que as coisas, na prática, elas só acontecem aos trancos e aos barrancos. Por exemplo, a afirmação na entrevista de que existem bolsas de moradia, alimentação, transporte, extensão, iniciação científica, etc., em número suficiente para Monte Carmelo, não é verdade. Não é verdade. No retorno presencial, nós vamos ver a prova de que a vulnerabilidade dos nossos estudantes será em número explosivo. não tem bolsas para todos os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Isso quer dizer, em palavras mais diretas, que os alunos e as alunas mais pobres vão se ferrar mais ainda. E outra coisa que eu queria acrescentar ao excelentíssimo reitor, baseado na entrevista que ele deu à TV Nova. Esse papo aí de que o campus é bem avaliado, de que tem ganhado prêmios, de que tem se destacado, ele é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa. A UFU não tem ajudado em nada a mais do que feito a sua simples obrigação como uma instituição de educação. Recentemente, um estudante meu também ganhou um prêmio internacional com o seu TCC. Mas veja, a UFU só fez o seu papel institucional em mais nada. Não deu um livro a mais. Não abriu uma biblioteca nesse período. Não deu uma ajuda financeira nesse período. Não deu nada. Fez somente as suas obrigações mínimas como instituição de ensino. E eu, como orientador, como docente e orientador, não ganhei nada a mais por isso. Não ganhei nenhum livro, não ganhei nenhuma bolsa, não ganhei nenhuma placa de reconhecimento. Então, essa cultura de achar que tem que capitalizar tudo o que acontece na instituição é diminuir que, no fundo, no fundo, o sacrifício gigantesco está nas costas dos servidores, está nas costas dos alunos que estão fazendo um ensino superior em um contexto de corte de recursos, em um contexto de perseguição ideológica, em um contexto de desvalorização da educação. Lamentavelmente, portanto, a UFO ela não tem estratégia para Monte Carmelo. Aqui só vai fazer o que os poderosos em torno da Unifu Campo permitem. Inclusive, o excelentíssimo ministro da Educação visitou o município em setembro. Passou uma noite inteira na Unifu Campo e com seus pares políticos. E não teve a decência de visitar a UFO em Monte Carmelo, da qual ele é o chefe máximo. E até hoje, o Ministério da Educação não deu qualquer satisfação do porquê o ministro não visitou a única instituição de ensino federal no município. Às vezes, parece que a UFO ela não é bem-vinda em Monte Carmelo. E talvez, é por isso, que não precise de um plano estratégico de longo prazo. Por hoje é isso. Continue acompanhando nossas análises econômicas aqui na Web Rádio Liberdade. Um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir Café com Economia como o professor doutor Felipe Prado de volta a qualquer momento na programação da Web Rádio Liberdade.